Risoto de Bisteca com Calabresa e Bacon Prepare um picadinho com 3 bifes de bisteca, 1 linguiça calabresa e 4 fatias de bacon. Coloque um pouco de óleo na panela e frite bem esse picadinho. Deixe fritando até murchar um pouco. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de alho. Misture bem e deixe fritando. Misture bem e deixe fritar por uns 8 minutos. Coloque uma colher de sopa de colorau. E uma colher de tempero para carne. Refogue bem por mais 8 minutos e acrescente água aos poucos para não grudar na panela. Em seguida, acrescente 2 xícaras de arroz branco e misture bem. Você pode utilizar o arroz amarelo, porém o tempo de cozimento vai ser maior. Depois, cubra o risoto com água quente, para facilitar o cozimento. Acrescente uma colher de sopa rasa de sal. E duas colheres de sopa de salsinha. Agora começou o processo de cozimento. E por isso, é preciso mexer de vez em quando. Sempre mexendo. Após 10 minutos, acrescente mais um pouco de água. E ficou cozinhando por mais 10 minutos. Esse processo do preparo ao cozimento é de aproximadamente 30 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente duas colheres de sopa de requeijão. Misture bem. E ficou pronto o nosso delicioso risoto de bisteca com calabresa e bacon. Foi muito bom ter você por aqui. Se você gostou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir o vídeo. Deus te abençoe grandemente.